Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, Breno Pescovitch, né? É isso aí rapaziada, tô comendo a roupa que o vídeo saiu antes, entendeu? Grave tudo o garoto na mesma hora mesmo, entendeu? Já tô me gatilhando, cortei o cabelo, tô na régua, né? Como sempre. Sempre não, nem sempre. Mas não faz milagre. Milagre não, que eu já sou bonito. Esquece. Eu sou bonito, né? É, eu vou ter que ficar as perguntinhas de vez em quando. Eu boto menos, tem pessoas que não gostam, pode pensar mal de menos. Que sim. Né? Tô nem aí rapaziada, ninguém é obrigado a assistir o vídeo, entendeu? Pode dar dislike aí nessa minha ideia, que eu tô nem aí mais, entendeu? E é isso. É, eu fiz a perguntinha pra elas, né? É, fetiche, né? Qual o fetiche? Um fetiche, um ou dois delas, né? Vamos lá, oito respostinhas. Vambora. Se inscreva no canal, deixa o like também, comente também, acabei de falar. E compartilha o vídeo. Vambora, fetiche. Primeiro. A minha, ela falou, acho que o meu fetiche é homem que não presta. Ah, isso aí, isso aí é a realidade hoje em dia, né? Realidade, não entendi. Realidade das mulheres. Eu gosto do mal feito, eu gosto do que não presta, né? Os valores estão invertidos, né? O mundo tá estranho, rapaziada. Não é só disso não. O mundo tá estranho mesmo, né? É, o próximo. Tem um fetiche em bagulho doido. Pô, ela mandou um áudio, rapaziada. Ela mandou um áudio. E eu vou deixar o áudio, eu vou ver se eu consigo puxar o áudio passando aqui. Se não, eu vou cortar. Tá ligado? Se não, é... Tudo que envolva duas pessoas... Não tem ninguém que escutar, né? Tudo que envolva duas pessoas em banheiro. Ela falou, você é louca. Então, eu sei. Tudo mesmo. Tá bom. Tudo mesmo. O que é isso? Eu sei que tudo. Ah, você é louca. Tudo mesmo? Não, eu sei. Um, eu já realizei. Hemenagem masculina. O outro, ela falou, o outro é ser reclaminado no estilo BDS, hein? Eu nem sabia dessa sigla. Eu nem esqueci o que significa isso aqui. Eu esqueci. Ah, eu falei, mas esqueci, rapaziada. Você deve saber, né? É isso. Porra, minha atalha mais conhecida. Brava, menina. Ativa, filha. Ativa, hein? Próximo. O que tem? O que tem? O que tem? Menino nova. Pô, não sofre? Não, cara. Eu sou bonitaço, né? Porra, eu sou bonitaço, né? Vai ligar. Sabe que eu sou bonita, né? A beleza, né? Mas tem que ir mesmo. É o próximo. A mesma coisa. Tem menino alta e a próxima. Barriga saradinha. Porra, do pai, o abdome. O pai tá fazendo exercício, tá, pô? Nossa senhora, o pai tá sinistro, tá? O abdome tá ficando definido. E o último aqui próximo, pô. Ah, o ar livre, o céu, o louco, hein? Essa aí já nem cruzou nas palavras, não quis nem saber. As outras deram uma segurada, né? Entender e falar, né? As coisas, né? Aquelas coisinhas. É. Mas é isso. É um vídeo assim, ó. Tem uma playlist de... Dessas perguntas. Só de perguntas assim. E outras perguntas também. Que eu faço tudo escrito. É. Se quiser ela conferir, pode conferir também. Só clicar na minha playlist no canal e vocês vão achar. E aí, se eu vim pra... Pela casa exposta, entendeu? É bom que cês... Pra que cês, né? As meninas que tão assistindo aí se identifica, né? Entendeu? E é isso, mano. Se inscreva no canal. O vídeo foi isso aí. Entendeu? O vídeozão. Tô animadão. Que se for... Não, eu ainda canto de falar. É isso. Se inscreva no canal. Deixa o likezão. Valeu pelo acesso, né? Não tem a ver. Comente. Não tem a ver. É isso. Bora, YouTube. Recomendar esse vídeo, mano. É. Valeu, rapaziada. Só tem mil vídeos assim agora. Valeu. Tchau. Tchau.